E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais um assunto importantíssimo. Todo vídeo eu falo que é importantíssimo, né? Na realidade, nessa sequência de aulas aqui eu estou falando sempre isso, pessoal, porque faz parte da nossa playlist de matemática básica, né? Se você ainda não... é o primeiro vídeo que você encontrou aí, se você está no YouTube, você tem que saber que a gente está criando aqui, tem uma sequência de aulas que a gente vai abordar aí a matemática básica, tá bom? E os divisores, o MDC e os divisores são assuntos extremamente... que estão interligados e extremamente importantes. Na realidade, a divisibilidade é muito importante. A gente não dá... a gente não leva muito a sério, não explora muito a operação divisão. Mas pessoal, divisão não é apenas eu querer pegar alguma coisa e dividir em partes iguais, não. Não é eu querer... eu tenho tantas laranjas e tenho tantas pessoas. Eu pego a quantidade de laranja, divido pela quantidade de pessoas e sei quantas laranjas ficarão aí para cada pessoa, né? A gente utiliza... a gente subutiliza muito a divisão, tá bom? Então, a divisibilidade, esse assunto, ou seja, números primos, MMC, MDC... Todos esses assuntos que a gente está... que a gente está vendo aqui na sequência fazem parte da divisibilidade e são muito importantes, tá? A gente não explora tanto a divisão e esses assuntos, eles trazem alguns detalhes referentes à divisão, tudo bem? Então, eu acho interessante esse vídeo. Por exemplo, eu achei um vídeo, uma questão do Enem, acho que foi 2015 essa questão, que falava o seguinte, pessoal. Eu até anotei aqui, ó. Um arquiteto, ele queria... a gente vai até resolver essa questão aqui porque tem outros detalhes, né? Mas a essência da questão é o seguinte, um arquiteto, ele fez uma obra na casa dele e sobrou alguns pedaços de madeiras, né? Então, para ele reaproveitar essas madeiras, uma tinha aí 1.080, a outra 810 centímetros e a outra 540, exatamente. 1.080, né? A maior, 1.080. E ele queria pegar essas madeiras, tá? Uma questão bem clássica de MDC. Pegar essas madeiras e dividi-las, tá? Em tamanhos iguais, em blocos menores, mas só que esses blocos todos iguais, né? Aí, muita gente pergunta, olha, mas eu posso dividir, por exemplo, a de 1.080 em 1.080 partes. Pegar ali e cortar em blocos de 1 centímetro, não é isso? E fazer ali, então, 1.080 centímetros, 1.080 partes. A de baixo, 810 partes e a outra, 540 partes. Pessoal, se fosse assim, tranquilo. Se a questão pedisse, né? Só que você dividisse em partes iguais, tranquilo. Só que ele pediu, no problema, que esses blocos fossem o maior possível. E se a gente ficar testando, ah, vou pegar ali o de 1.080 e dividir na metade, o de 810 e dividir na metade, vocês não... vai ser difícil encontrar blocos do mesmo tamanho. E o MDC, ele vem para ajudar a gente, tá ok? Na verdade, se você conseguir qualquer divisor de 1.080, 810 e 540, vai dividir eles, esses blocos de madeira, em partes iguais. E o problema aqui é o maior possível. E é isso que a gente vai ver nesta aula, tá ok? O assunto MDC, isso é uma questão clássica de MDC. Entre outras, nos exercícios, por exemplo, a gente vai resolver aqui uns 10. Mas, eu trouxe para vocês algumas questões do Enem, questões de MMC também, para a gente saber a diferença. Ué, quando é que é MMC, quando é que é MDC? Muita gente tem dúvida, né? Mas, na realidade, existem umas palavras clássicas ali que a gente consegue diferenciar MDC de MMC. Só que eu não aconselho ficar preso apenas a essas palavras, tá ok? Entenda o assunto. O assunto, entender o MDC e o MMC, diferenciar um do outro, é muito mais importante. Porque, se não aparecer as palavrinhas clássicas, o pessoal vai cair, vai levar uma rasteira da questão. Tudo bem, pessoal? Então, é isso que eu tenho para vocês hoje. E, sem mais delongas... E o que a gente vai ver aqui, pessoal, sobre MDC e divisores? Olha só, a gente vai seguir essa sequência aqui, ó. Vamos falar sobre os divisores e a quantidade de divisores. Às vezes, o problema quer saber os divisores, quem são os divisores números, que são divisores de determinado número, né? E, às vezes, ele quer apenas a quantidade de divisores. Aí, já são assuntos que, dependendo do número que a gente está trabalhando, existem ali diversos divisores. E pode demorar um pouco encontrar esses números. Então, saber a quantidade apenas, existe um método que a gente descobre quem são os divisores de número, tá? Então, a gente vai abordar esse assunto aqui. Vamos falar aqui também, pessoal, do máximo divisor comum, tá? Máximo divisor comum, o MDC. Algumas curiosidades, que aqui eu digo que seriam algumas propriedades também envolvendo o MDC. Vamos falar aqui também, ó, dos métodos para encontrar o MDC. A gente vai falar aqui, eu vou trazer para vocês três métodos que podem ajudar, tá? É interessante a gente saber, conhecê-los, pois, dependendo do problema, um pode ser mais rápido que o outro. Então, conhecê-los é algo interessante, podemos dizer assim, tá? E também alguns exercícios. Eu vou trazer exercícios aqui do Enem, questões do Enem, questões de vestibulares e, pessoal, questões de concursos públicos, né? E militares também, para a gente entender como pode ser cobrado esse assunto nessas provas. Tudo bem? Então, eu espero que vocês gostem, pessoal. Vamos lá agora conhecer os divisores e a quantidade de divisores de um número. Então, pessoal, vamos lá, ó. Quem seriam os divisores de 12? A gente sabe que para ser divisor de um número, né, esse número precisa ser, o resto da divisão, né, de 12 por esse número precisa ser zero. Não é isso? Então, se eu quisesse calcular aqui os divisores de 12, esses divisores aqui seriam o número 1, né? Isso, o número 1, porque 12 dividido por 1 é zero, o resto. 12 dividido por 2 também, então, por isso que 2 é. 12 dividido por 3 também, dividido por 4 também, 5 não, 6 também, 7, 8, 9, 10, 11 não e o 12. Então, a gente sempre começa, olha só, um padrão, a gente sempre começa com 1 e acaba com o próprio número, tá? Essa sequência aqui, ela é o conjunto formado pelos divisores do número 12. Olha só que legal, pessoal. Da mesma forma, a gente poderia aqui calcular os divisores de 64. Quem são os divisores de 64? O próprio 1 e vai terminar com 64, certo? O 1, o número 2, o número 3, o número 4, o 3 não, o 4 e assim vai. Só que aí pode ser que a gente perca aqui, pessoal, no meio do caminho, né? Então, para a gente não se perder e ter pelo menos uma ideia, eu já vou adiantar para vocês aqui um detalhe muito, mas muito importante. Se você quer saber a quantidade de divisores de um número, eu já vou adiantar aqui para vocês e explicar também mais à frente, tá ok? Vou trazer aqui alguns detalhes bem interessantes desse método que a gente vai aplicar aqui. Você pode pegar o 12 e fatorar ele em primos, em números primos, e se você fatorar aqui, 12 por 2 é 6, 6 ainda dá por 2, é o número divisível por 2. O resultado aqui é 3 e 3B por 3, 1. Então, finalizamos aqui. Então, ficaremos aqui com 2 elevado a 2 vezes 3. É isso, pessoal? Então, essa expressão aqui pode sim ser útil e eu vou explicar mais à frente o porquê e como que a gente faz isso. Olha só, na realidade, agora eu já posso adiantar para vocês um detalhe. Se você somar uma unidade a esse expoente aqui do 2, então o expoente aqui é 2, eu vou somar uma unidade a esse expoente. Eu comentei com vocês lá nos números primos, não é isso? E multiplicar por esse número que está aqui, o expoente de 3, e somar também uma unidade, esse é o padrão. Então, eu sempre somo uma unidade aos expoentes e multiplico os resultados. Olha só, pessoal, que resultado interessante. 3 vezes 2 é igual a 6. Olha só, quantos divisores tem o número 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com isso, a gente pelo menos sabe que não esqueceu de nenhum divisor do 12. Isso é interessante, ou dependendo do problema, pode ser mais importante ainda. A gente pode buscar esse número aqui para resolver um outro dado. Tudo bem, pessoal? Então, é interessante sim esse método aqui. Eu vou explicar para vocês mais na frente, mas já estou adiantando aqui os detalhes. E o número 64? Olha só, o número 64, vamos pegar aqui, vou pegar aqui o 64 e vou aqui fatorar ele em fatores primos também. Vou dividir aqui por 2, daria 32, não é isso? Por 2, daria 16, por 2, dá 8, por 2, dá 4, por 2, dá 2 e por 2, dá 1. Finalizando aqui, ficaríamos com 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 é o expoente desse número, não é isso? Então, ficaríamos aqui com 2 elevado a 6. Pessoal, olha só, como só temos aqui um número, um expoente aqui, uma potência, esse expoente 6 mais 1 indica exatamente a quantidade de divisores de 64. 6 mais 1 é igual a 7. Então, 64 tem 7 divisores. Só que pode ser que a gente demore aqui a encontrar ainda quem são esses números, para não ficar testando ali. E qual o conselho que eu dou para vocês? Existe uma forma também de a gente encontrar os divisores de um número, pessoal. Olha só que legal. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente faça aqui um tracinho, já vou adiantar aqui para vocês também, vocês merecem isso, e colocamos um aqui em cima. Aqui eu estou dispondo todos os divisores. Em azul aqui, a gente vai encontrar todos os divisores do número 12. Depois a gente vai com 64. Quem são os divisores do número 12? Para a gente não esquecer, dependendo do número, se for muito grande, a gente pode esquecer ou passar ali sem perceber que perdemos algum número. Então, como é que a gente faz? A gente pega aqui o primeiro fator primo e multiplica por 1. 1 aqui é o padrão, porque 1 é divisor de qualquer número. Então, eu vou começar com 1 aqui. 2 vezes 1, vou colocar na linha do 2 aqui. Então, é interessante a gente passar uma linha aqui, uma linha aqui e outra linha aqui. Nessa linha desse 2 aqui, eu vou colocar o primeiro divisor depois do 1. 2 vezes 1 é 2. Bom, não tem mais ninguém para multiplicar lá em cima e à direita. Então, esse 2 agora eu vou multiplicar por quem? Por esse número que está lá em cima, que é 2. 2 vezes 1 é 2, mas 2 a gente já encontrou, não precisa. 2 vezes 2 não temos ainda, então 4. Não tem mais ninguém em cima e à direita, então vamos por 3. 3 vezes 1 é 3. Na linha do 3 eu vou colocar aqui. 3 a gente não tem ainda. 3 vezes 2 é 6, então 6 também. E 3 vezes 4 é 12. Como a gente já chegou no 12 e acabou também na linha aqui, a gente acaba de encontrar todos os divisores do número 12 que estão aqui. Então, se você quisesse calcular os divisores de 64, a gente pode até aproveitar ali aquela linha, né pessoal? Então, eu vou colocar aqui. Vamos fazer da mesma forma. Eu vou aqui, os vermelhos, tá? Os vermelhos são os números, são os divisores de 64. Então, começando com 1 aqui, nessa linha ficaria 2 vezes 1 é 2, tá? Nessa linha aqui, 2 vezes 2 é 4, já que 2 vezes 1 já tem, né? O 2 já tem. E ficaremos aqui sempre com o acima e à direita do número, né? 2 vezes 4 é 8, porque 2 vezes 2 é 4, já tem. 2 vezes 8 é 16. Olha só que maravilha. 2 vezes 16 é 32 e 2 vezes 32 é 64. Pessoal, tem quantos divisores aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Batendo com o que a gente encontrou aqui, ó. 7 divisores. Então, vamos elencá-los aqui, ó. Seria 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Bom, a primeira informação sobre divisores a gente já tem. A gente já sabe calcular, né? A gente só não entende como isso aqui é certo. Já vou explicar pra vocês por que dá certo, né? Mas isso aqui é bem interessante, ó. A gente já descobriu encontrar os divisores de um número e a quantidade de divisores de um número. Porque, dependendo do problema, é importante saber 1 ou também, né? Dependendo do problema, é importante saber a quantidade, tá? Então, essa informação que eu tinha aqui pra vocês e uma curiosidade importantíssima. Olha só. Se você pegar os números que estão nos extremos desses divisores, ou seja, 1 e multiplicar por 12, o resultado é quem, pessoal? É o próprio 12. E olha só. 2 vezes 6 é 12 também. E 3 vezes 4 é 12 também, tá? Isso é uma curiosidade que pode ajudar a gente, né? Em determinado problema, em determinada situação. E essa informação aqui, às vezes, pode ajudar. E uma outra informação, ó. Observe que a quantidade de divisores aqui é ímpar. Ou melhor, pra isso dar certo, a quantidade de divisores tem que ser par. Agora, aqui, a quantidade, se você contar, é ímpar, né? 7 aqui é par e aqui é ímpar. Quando os divisores de número, ou seja, o número é um quadrado perfeito, olha só o que vai acontecer, ó. Você vai pegar aqui os extremos, vamos multiplicar. 1 vezes 64 é 64. 2 vezes 32 também é 64. 4 vezes 16 é 64. E 8, pessoal, multiplicado por 8, é por isso que aqui, ó, a gente consegue ver o detalhe de ser ímpar. Porque esse número aqui é exatamente a raiz quadrada de 64, tá? Então, quando o quadrado é perfeito, aqui o que a gente tem é 8 vezes 8, que vai dar 64, tá ok? Bem importante, né? Interessante, sei lá, dependendo do problema, essa informação pode ajudar e muito. Isso aqui é sempre verdade, tá? Quando o número não é um quadrado perfeito, a quantidade de divisores dele é sempre par, tá? E quando ele é um quadrado, ou melhor, quando ele é um quadrado perfeito, é ímpar. E quando ele não é um quadrado perfeito, a quantidade de divisores é par. Essa informação eu julgo interessante, tá? Só que a gente já pode agora, com essas informações, saber a ideia, o que significa o máximo divisor comum. O que seria, pessoal, o máximo divisor comum? Na realidade, o que é um divisor comum? Se você pegar aí os divisores de 12, encontrar uma interseção, interseção, na matemática a gente chama aquilo que é comum a um conjunto e a outro. Aqui a gente tem o conjunto dos divisores de 12 e o conjunto dos divisores de 64. Os divisores de 64, se a gente quiser encontrar o que tem em comum entre os dois, esse resultado vai ser quem, pessoal? Vamos lá. Quem são os divisores aí de 64 e 12? A gente tem aqui o número 1, é comum, certo? O número 1 é comum. O número 2 também é comum. Então, eu vou colocar aqui o número 2. Quem é o próximo? Aqui o 4, o 4 também é comum. Então, aqui estaria o número 4. O próximo aqui, o 6, não é. O próximo seria o próprio, aqui o 12, finalizou, não é isso? É, finalizamos. Então, aqui, pessoal, a gente finaliza. Encontramos todos os divisores comuns a 12 e 64. Só que não é importante para a gente saber o menor divisor comum, porque o menor divisor comum entre dois números é sempre 1. O que é mais importante e o que é mais cobrado é o maior divisor comum entre dois números. Então, o MDC, por exemplo, entre 12 e 64 é igual a 4, que é o maior divisor comum entre 12 e 64. A gente vai trazer aqui, essa é a ideia do MDC, tá ok, pessoal? Ou seja, o máximo divisor comum entre 12 e 64 é 4. Eu estou dizendo para você que, se você tiver aí um bloco de madeira de 12 centímetros, por exemplo, olha só que legal, é bom a gente saber isso, né? E o outro bloco de madeira de 64 centímetros, podemos dizer assim, 64 centímetros, pessoal, para eu cortar essas madeiras em partes iguais, em blocos do mesmo tamanho, em blocos do mesmo tamanho, tá? Eu poderia cortar aqui em um centímetro, cada bloquinho desse aqui, medindo um centímetro, poderia sim, só que muitos problemas querem aproveitar ao máximo esse bloco, né? Ou seja, ele quer que esse bloco aqui seja o maior possível. Então, quando a gente faz isso, tá? Esses blocos aqui, no caso do nosso exemplo, ele não vai ter um centímetro, e sim, ele vai ter aqui 4 centímetros, tá? Com isso, eu consigo aproveitar mais as madeiras e aproveitar as duas, né? Não vai ter sobra, Porque se eu fizer 4 centímetros aqui, esse bloco de 12, eu teria aqui 3 blocos de 4 centímetros. E aqui, se você dividir por 4, seria 16 blocos. E eu juntaria blocos do mesmo tamanho, olha só que legal. Porque se eu for ficar cortando aqui, em tamanhos aleatórios, vai sobrar e não vai ter blocos do mesmo tamanho. Então, o máximo divisor comum ajuda em muito, né? Se você quisesse dividir aí em tamanhos de 2 centímetros também. Só que não iria aproveitar, não iria deixar esses blocos no maior tamanho possível. Ok? Vamos ver aqui mais alguns detalhes sobre o MDC, pessoal. Bom, essa primeira curiosidade aqui, eu já passei para vocês, certo? Mas vale lembrar, quando o número não é um quadrado perfeito, isso aqui, a quantidade de divisores dele vai ser quanto, pessoal? Para ou ímpar? Vai ser ímpar. É isso? Então, a gente já viu até os divisores número 12 aí, que eram formados aí por 1, 2, 3, 4, 6 e 12, né? Então, a quantidade ímpar de divisores, não é isso? E a gente viu que os extremos, quando a gente multiplica 1 a 1, o resultado é sempre 12. Aqui, como é um quadrado perfeito, existe a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, pessoal, os divisores aqui seria aqui, uma quantidade é ímpar, não é isso? Então, teríamos aqui o primeiro divisor, que é 1, o próximo é 5, se você ficar testando aí, e o último é 25. Você está vendo agora, estou mostrando para você, que a quantidade é ímpar. E perceba que 1 vezes 25 é 25, e 5 vezes 5 é 25. Olha só que legal, né? Vamos aqui para a próxima curiosidade. Bom, aqui na realidade, eu vou mostrar para vocês por que funciona a gente somar uma unidade ao expoente. Vamos aqui descobrir a quantidade de divisores do número 18. Pessoal, se a gente pegar o 18 aqui e decompor ele, vamos decompor, né? O que tem a ver essas roupas aqui? Eu já vou explicar para vocês. A gente meio que comentou lá nos números primos e eu estou mostrando aqui agora com mais detalhes, já que é aula específica de MDC e de divisores, né? Então, aqui, se você pegar 18 e dividir por 2, aqui vai ser igual a 9. E lembrando, quando a gente decompõe, a gente está decompondo aqui, pessoal, pelos números primos, né? 2, 3, o 5, o próximo aqui é o 7, depois vem o 11, não é isso? E assim vai, 13. Então, a gente vai decompor em fatores primos. E todos os números, a gente viu nos números primos, todos os números podem, sim, ser decompostos aqui por números primos. Eu consigo representar qualquer número por fatores primos. Isso aí, quem diz para a gente, é o teorema fundamental da aritmética. Tá ok, pessoal? E aqui, 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Olha só, como é que ficou aqui? Ficamos com 2 vezes 3 elevado a 2. E eu mostrei para vocês o seguinte. Aí, agora, vamos aos detalhes que eu gostaria de trazer para vocês. Pessoal, quem são os divisores de 18? Para ficar mais fácil a gente visualizar, eu vou colocar aqui, os divisores de 18, tá? Começamos com 1, o 2 é, o 3 é, o 6 também, não é isso? 6, o 9 e o próprio 18. Bom, observando os divisores e observando essa expressão, eu gostaria de chamar a atenção, então, é agora que a gente vai fazer essa explicação, tá? É a explicação dessa, da informação, que eu somo uma unidade ao expoente, o expoente de 2 aqui é 1. Então, se eu somar uma unidade a esse expoente, então, 1 mais 1, e multiplicar por 2 mais 1, somando uma unidade também, eu falei para vocês que a gente encontra a quantidade de divisores de um número, né? Então, eu tenho aqui 2 vezes 3 é igual a 6. E é verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 divisores, tá? Mas por que somar uma unidade dá certo, pessoal? Qual a explicação disso? É por isso que eu trouxe aqui a ajudinha dessas roupas aqui, ó. Imagine que você tem aí em sua casa duas camisetas, tá? Vou supor aqui, duas camisetas e três calças diferentes. Duas camisetas diferentes e três calças diferentes. Então, a forma de você se vestir, tá? Eu até desenhei aqui, ó. Seriam 6 possibilidades. E por quê? Porque você pode pegar essa camiseta com essa calça, essa camiseta com essa calça e essa camiseta com essa calça. Não é isso? Ou então, você pode pegar aí, ó, essa segunda camiseta com essa calça, né? Que estaria aqui. Essa camiseta com essa calça, que estaria aqui. E essa camiseta com essa calça, que estaria aqui. Ou seja, cada camiseta, né? Eu posso vestir de três formas diferentes, porque eu tenho três calças. Então, é fácil perceber, né? Então, quantas formas diferentes eu tenho aqui de me vestir, pessoal? Olha só. Eu tenho aqui, ó, seis formas diferentes, né? Isso aqui é um teorema fundamental da contagem, tá? Que diz o seguinte, ó. Se você tem duas possibilidades de uma coisa acontecer, aqui no caso, duas camisetas, e três possibilidades de uma segunda coisa acontecer, no caso, três, tá? O teorema fundamental da contagem, que é isso aí que a gente vai ver com mais detalhes, não se preocupe agora, nos diz que a gente tem duas vezes três possibilidades de acontecer. Ou seja, duas vezes três é igual a seis. Então, a gente tem três ou seis combinações possíveis envolvendo aqui dois e três, tá? Eu estou trazendo isso aqui para vocês para visualizar o que vamos fazer aqui. Pessoal, o que tem a ver isso aqui que eu estou falando para vocês com essa informação? Ou seja, por que eu tenho que somar uma unidade? Por causa disso aqui, pessoal. Todos os divisores de 18, todos os divisores de 18, na verdade, são combinações desses números aqui. Como assim combinações? Olha só que legal, pessoal. Quem são os divisores de 18? Eu não vou escrever eles mais como estão ali. Então, os divisores de 18, eu vou escrever eles dessa forma aqui. Esses números aqui são combinações possíveis de 2 elevado a 1 e 3 elevado a 2, né? Então, aqui o 2 poderia ser 2 elevado a 0. Então, aqui a gente poderia ter o 0. O 3 poderia ser o 0, o 1 e o 2, tá? Veja, olha só. 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0. Não é isso? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. E 1 vezes 1 é 1. Beleza. O 2 aqui, o 2, vendo essa combinação aqui, é 2, olha só, pessoal, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 0. Não é isso? O 3, o 3 seria 2 elevado a 0, que é 1, vezes 3 elevado a 2, porque 3 elevado a 2 é 9. 9 vezes 1 é 9. O 6 ali, pessoal, é o 2 elevado a 1, é o 2 vezes 3, né? Então, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. O próximo, 9. 9, na realidade, aqui é o 3, não é isso? Então, é 3 elevado a 1. Vamos lá, vamos corrigir aqui. 3 elevado a 1. Só explicando, tá, pessoal? Não precisa fazer isso aqui, é apenas uma explicação. Aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 6 e o 9. Então, seria 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 2. E, por fim, o 18, que é o próprio 2 vezes 2 elevado a 1, vezes, não é isso? Vezes o 3 elevado a 2. Pessoal, se a gente for observar aqui, o que a gente está fazendo, vocês estão vendo aqui que tem todas as combinações possíveis com 0 e 1. Então, é como se eu tivesse aqui 2 números para combinar com 3 números. Então, o que eu tenho aqui, é por isso que eu somo uma unidade, porque se eu pegasse o expoente 1 e multiplicasse por 2, eu estaria excluindo, eu estou excluindo aqui os expoentes elevados a 0, tá? Então, aqui eu ficaria com 2 divisores. E não é verdade, né? O que eu tenho seriam 2 expoentes aqui combinados a 3 expoentes aqui, formando essas combinações. E vocês vão ver que são todas as combinações possíveis, como se fossem as 6 formas de me vestir, usando aqui o 0 e 1 e o 0, 1 e 2. Então, vocês estão vendo aqui, é uma explicação bem rápida, do que, por que a gente soma uma unidade aqui, porque a gente soma uma unidade para encontrar a quantidade de divisores de um número. Tá ok? Então, quando eu somo uma unidade, aqui eu não tenho um expoente, eu tenho dois expoentes, tá? Porque ele esconde aqui o 0. Aqui, eu não tenho dois expoentes, ó. Eu não tenho dois expoentes. Eu tenho 3 expoentes, porque eu tenho que contar o 0, e o 0 não entra na nossa conta aqui. Então, é por isso que eu somo uma unidade para cada expoente, multiplico os resultados para saber as combinações possíveis. E essas combinações, eu não sei se vocês perceberam, são, elas formam os próprios divisores de 18 ou de qualquer outro número. Tá ok, pessoal? Então, essa informação, eu achei muito válida trazer para vocês, né? Porque, às vezes, a gente fica em processos, resolvendo, decorando, mas não entende o porquê. Então, eu disse, ó, acho que é importante, sim, a gente trazer essa informação e informar, né? Eu acho que a parte mais importante da matemática é a gente ter informações sobre o que estamos fazendo, porque isso aí pode ajudar e muito determinados problemas que aparecem para a gente. Não é isso, pessoal? Vamos aqui para mais uma observação. Olha só que legal, pessoal. Se dois ou mais números, né? A gente até comentou isso aqui, eu acho, na aula de números primos, se não me engano. Se dois ou mais números, né? não possuem divisores comuns, além de 1, porque 1 é divisor de qualquer número, então, eles são considerados primos entre si, tá? Eu até falei para vocês que existe a diferença entre números primos entre si e números primos, tá? Dois números primos são sempre primos entre si, mas nem sempre os primos entre si são primos. Por exemplo, o 15 e o 4 não são primos, mas vocês vão ver que eles são primos entre si. E por quê? Observe que os divisores de 15 são formados aqui, né? O 1, 3, não é isso? 5 e o próprio 15. Olha só, pessoal. Quatro divisores, não é isso? Outro, quem são os divisores aqui de 4? O 1, o 2 e o próprio 4. Observe, se você for aí e quer encontrar os divisores comuns de 15 e 4, vocês vão ver que não existe nenhum divisor comum além do número 1. Pessoal, o MDC, o MDC que a gente vai aprender a calcular o MDC nos métodos já já ele entre aí no caso entre é importante a gente saber o padrão. O MDC entre 15 e 4 é igual a 1. Quando isso acontece, ou seja, quando o divisor comum de dois números ou mais é igual a 1 a gente diz que eles são primos entre si. Tá vendo? O 15 e o 4 não são primos mas são primos entre si. Só que se você pegar aí qualquer ou quaisquer números primos por exemplo, o 3 e o 11 vocês vão ver que independente do número primo que você está trabalhando ou dos números primos que você está trabalhando aí eles são sempre primos entre si. Tá? Mas nem sempre os primos entre si são primos. Isso aí que é importante pois muita gente cai nessa pegadinha envolvendo primos entre si. Tá ok, pessoal? Vamos aqui para mais um detalhe. Olha só que legal também. Se A é múltiplo de B então imagine aí o 12 e o 24. O 24 é múltiplo de 12 porque é 12 vezes 2. Não é isso? Então, pessoal, o MDC entre eles é o menor. Isso tem lógica porque se você for ver aqui quem é o maior divisor de 12? Lá no finalzinho é o próprio 12. E quem seria aqui o divisor, os divisores de 24? O 12 entra também. Como aqui é o maior do número 12 e 24 tem o 12 como um divisor já que ele é múltiplo de 12 então o maior divisor comum entre 12 e 24 é o menor deles. É o 12. Então, não precisaria nem calcular que quando o número é múltiplo do outro o MDC de 12 e 24 já que 24 é múltiplo de 12 então é o próprio 12. Tá ok, pessoal? Legal, né? É bom saber disso aqui para a gente não ficar perdendo tempo. Tudo bem? Vamos aqui para mais um detalhe. Essa aqui eu acho legal e já foi questãozinha de prova, pessoal. Esse detalhezinho aqui já foi questão de prova e costuma ser as questões aí os vestibulares, né? Concursos públicos acabam explorando esse detalhezinho aqui até para o candidato ali não ficar perdendo tempo, né? Se ele sabe disso aqui ele ganha tempo. Olha só. Dados dois números, né? A e B ou 3 também, tá, pessoal? Eu estou trabalhando com 2 aqui para agilizar mas vocês vão ver que com 3 ou 4, né? Ou mais, funciona também. Dados dois números naturais o MDC entre A e B é X. Vamos imaginar isso aqui. Se multiplicarmos ou dividirmos A e B por um número K então o MDC desse número que multipliquei por K é igual ao MDC vezes K ou se a gente dividir é igual ao MDC dividido por K. Como assim, né? A gente só tem letras aqui explicando eu trouxe aqui os números para a gente verificar. Quem seria o MDC de 12 e 18? A gente não sabe ainda pelo menos por enquanto pois eu vou mostrar ainda os métodos aqui para encontrar o MDC para vocês só que só encontrando os divisores de 12 e 18 a gente consegue fazer isso aí rapidinho, né, pessoal? Quem são os divisores de 12? 1, a gente já fez aqui 2 vou até copiar aqui que a gente já fez, né? 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12 e os divisores de 18 a gente já fez 1, 2, 3 é o 6, não é isso? 6, 9 e 18 pessoal quem é o MDC quem é o MDC de 12 e 18? Quem é o maior divisor comum? Vocês vão ver aqui que é o 6, né? Então o MDC vai explicar isso aqui o MDC de 18 e 12 é igual a 6, tá? Então olha só que legal se você multiplicar o 12 por 2 então esse 12 no caso vai virar 24 né? e multiplicar o 18 por 2 também então vai ficar 36 então o que a gente fez? a gente pegou o número e multiplicou por 2 pegou o número aqui e multiplicou por 2 não é isso? se você encontrar os divisores comuns de 24 e 36 pode fazer o teste aí que dá certo vocês vão ver aí que o maior divisor comum agora de 24 e 36 é o MDC que está aqui vezes 2 é isso que está dizendo o problema então o MDC de 24 na verdade 36 e 24 o dobro dos números que a gente está trabalhando aqui é o dobro do MDC 6 vezes 2 é 12 olha só que legal pessoal faça o teste aí e vê se não vai dar certo para qualquer número tá? então se eu dupliquei os números que eu estou trabalhando o MDC entre eles também vai duplicar então o 12 agora né? vai ser um um divisor aqui de 36 e um divisor de 24 e ele vai ser o maior divisor comum entre 36 e 24 olha só que maravilha vamos para mais detalhes aqui bom olha só que detalhe interessante pessoal dados dois números ou 3 aqui naturais números naturais onde o MDC de A e B é um número X por exemplo e o MMC entre eles é Y então pessoal se você pegar esse número A e multiplicar pelo B esse resultado esse produto aqui é igual ao produto do MDC pelo MMC olha só que maravilha né? já vi questões aí de concursos cobrar isso aqui tá? onde dava ali o MDC e o MMC e criar o produto entre os números e saber essa propriedade aqui é bem importante por exemplo quem é o MDC ou o MMC entre 18 e 12? pessoal a gente já vai aprender aqui os métodos para encontrar o MDC tá? mas eu já posso a gente já viu por exemplo o MMC na aula passada né? se você pegar aqui o 12 e o 18 multiplicar pelo primeiro número primo que é 2 eu consigo dividir os dois aqui ó 18 por 2 é igual a 9 12 por 2 é igual a 6 é consigo ainda por 2 porque aqui tem um número par então ficaríamos aqui 3 e 3 não é isso? na verdade 9 né? já que eu não dividi o 9 então 9 e 3 aqui eu consigo dividir por 3 ó então 3 é aqui vai ser igual a 3 e aqui vai ser igual a 1 não é isso? igual a 1 e agora por 3 de novo ficamos aqui com 1 e 1 pessoal para encontrar o MMC dessa maneira aqui basta multiplicar todos os números que estão aqui então 2 vezes 2 é 4 4 vezes 3 é 12 12 vezes 3 é 36 então o MMC de 18 e 12 é igual a 36 agora o método que eu vou mostrar para vocês aqui já já é do MDC dessa forma aqui também ou seja na fatoração simultânea né? o MDC de 18 e 12 é... na verdade eu não posso multiplicar por todo mundo eu vou só multiplicar quando eu consigo dividir os dois ou os mais números aqui que a gente estiver trabalhando na mesma tacada então aqui o 18 e o 12 eles dividiram por 2 então esse 2 aqui acabou dividindo os dois ao mesmo tempo olha assim olha aqui ficou 9 e 6 o 2 aqui pessoal ele não dividiu 9 e o 6 ao mesmo tempo então ele não conta bom o 3 aqui embaixo ele dividiu o 9 e o 3 ao mesmo tempo a gente consegue fazer essa divisão então o 3 entra na conta tá ok pessoal e é isso né porque aqui o 3 ele só dividiu 3 não dividiu 1 então observe aqui que quando a gente faz a divisão simultânea não aconselho a fazer isso mas quando a gente quer encontrar o MMC e o MDC na mesma tacada é interessante observar assim então 2 vezes 3 a gente viu que é 6 né anteriormente a gente viu que o MDC entre 12 e 18 era 6 então tá certo aqui o MDC é igual a 6 olha só que legal pessoal olha só se você pegar aí o MDC e o MMC e multiplicar os dois esse resultado aqui vai ser 216 da mesma forma que se você pegar aí o 12 e multiplicar por 18 esse resultado também vai ser 216 então se um problema né é pedir pra você é ou der pra você aí o MMC de dois números tá o MMC de dois números e os dois números e pedir pra calcular o MDC as vezes fazer uma continha de divisão pode ajudar rapidamente né ou pode dificultar ainda mais e a gente vai trabalhar isso aqui não se preocupe com algumas questõezinhas envolvendo isso aqui tá ok pessoal então agora a gente vai aprender os métodos né o algoritmo pra se calcular o MDC entre dois ou mais números vem aqui pessoal bom primeiro que eu queria trazer pra vocês aqui ó é a fatoração simultânea tá essa fatoração simultânea pro MDC eu acho muito mais rápido a gente fazer o seguinte ó a gente pega o 12 e o 8 tá e vamos fatorar por fatores primos né pessoal esses fatores aqui são primos ó seria o número 2 o número 3 o número 5 o 7 o número 11 e assim sucessivamente então vamos dividir aqui apenas pros números que conseguem dividir ao mesmo tempo por exemplo o 2 é 1 2 dá pra dividir 12 e 8? dá 12 por 2 é 6 8 por 2 é 4 beleza tem algum número que divide o 6 e o 4 ao mesmo tempo? tem o próprio 2 o 2 então dividido por 6 é 3 e o 4 dividido por 2 é 2 tem algum número que divide o 3 e o 2 ao mesmo tempo? não então a nossa conta termina aqui pessoal olha só 2 vezes 2 é igual a 4 então o MDC ó entre 12 e 8 é 4 beleza? eu só multiplico aqui ó os resultados 2 vezes 2 tudo bem? da mesma forma se eu tiver 3 números também ó vamos pegar aqui o 66 o 12 e o 18 e vamos fatorá-los tá? qual é o número que divide os 3 ao mesmo tempo? o 2 né? a gente sempre começa com 2 aqui o 2 então 66 por 2 é 33 12 por 2 é 6 e 18 por 2 é 9 existe algum número que divide esses 3 números ao mesmo tempo? existe o 3 né? o 2 só daria o 6 não daria o 9 nem o 33 então vamos pro 3 e o 3 dá ó o 3 se não desce a gente pularia pro 5 não tem problema tá? mas o importante é sempre encontrar um número que divida aqui os 3 ao mesmo tempo 33 por 3 é 11 6 por 3 é 2 e 9 por 3 é 3 e aí pessoal existe algum número que divide os 3 ao mesmo tempo? não né? porque 11 aqui é primo só tem números primos né? então ó o que a gente vai fazer? vamos multiplicar esses dois números aqui ó 2 e 3 e 2 vezes 3 é igual a 6 você vai ver que o MDC entre 66, 12 e 18 eu até trouxe um exemplo com 3 números aqui tá? é igual a 6 olha só que maravilha né? vamos agora pro próximo método de fatoração aqui pessoal bom, vamos ver aqui agora pessoal a fatoração separada ó vamos encontrar o MDC de 12 e 18 então como o nome já diz ó eu vou separar vou fatorar separadamente o 18 e o 12 tá ok? então vamos fatorá-los aqui em primos pessoal como é que eu divido aqui ó 18 primeiro primo é o número 2 18 por 2 é 9 9 não dá por 2 agora vai ser por 3 9 por 3 é 3 por 3 é igual a 1 então ficamos aqui com 2 vezes 3 elevado ao quadrado da mesma forma aqui ó vamos dividir pelo primeiro primo que é 2 12 por 2 já que é par né 12 por 2 é 6 6 dá por 2 ainda o resultado aqui é 3 por 3 ficaremos com 2 elevado ao quadrado vezes 3 pessoal a gente aprendeu no MMC quando a gente tinha os fatores em primos né dos números que a gente tá trabalhando a gente sempre pegava todos os números comuns e não comuns não é isso? e os que são comuns o de maior expoente foi isso que a gente aprendeu no MMC no MDC não pessoal a gente vai pegar os comuns só os comuns se aparecesse aqui por exemplo o número 7 ele não ia entrar tá? que não é o caso então a gente vai pegar só os comuns aqui ó a gente tem 2 em comum e tem também o 3 em comum aqui ó 3 e 3 bom agora observando os que são comuns a gente vai pegar o de menor expoente então entre esse 2 e esse 2 ao quadrado a gente vai pegar o 2 elevado a 1 tá? isso aqui é o menor expoente 2 elevado a 1 e vou multiplicar aqui por o de menor expoente menor expoente né desculpa em relação ao 3 então ficaríamos aqui com 3 elevado a 1 também então 2 elevado a 1 e o 3 elevado a 1 já que esse 3 tem menor expoente 2 vezes 3 é igual a 6 como a gente já sabe né então o MDC entre 12 e 18 pessoal é igual a 6 ó isso aqui é um método que dependendo do problema pode ajudar tá ok? então ó vocês estão vendo aqui que o MDC entre 12 e 18 é igual a 6 e deu certo esse método aqui tá ok pessoal? vamos pro último agora que é o algoritmo de Euclides que é bem interessante vem cá pessoal esse método aqui o algoritmo de Euclides vocês vão poder encontrar por aí ó é quando a gente faz aqui umas umas é o jogo da velha né que o pessoal chama é e a gente coloca aqui em cima os quocientes aqui os números e vai dividindo encontrando os restos né só que eu acho mais importante mais interessante é a gente analisar apenas os restos tá a única informação que a gente tem que que se ligar no método no algoritmo de Euclides é no resto ou nos restos que a gente vai fazer aqui no caso divisões sucessivas tá ok pessoal? então por exemplo quando eu quero calcular o MDC de 12 e 18 eu vou pegar o maior número colocar aqui primeiro e depois o próximo ó 8 tá ok? 12 dividido por 18 você vai ver que nessa divisão vai sobrar 4 resto 4 então é esse resto que a gente tem que focar é nele que a gente tem que focar 12 dividido por 8 ó 12 dividido por 8 né isso aqui vai ser o resto na verdade aqui vai ser igual a 1 aqui e aqui o resto vai ser 4 então é nesse resto que a gente tem que focar ó vamos colocar esse resto aqui tá 8 agora vamos dividir o 8 pelo resto 8 dividido por 4 olha só 8 dividido por 4 o resto vai ser 0 já que 8 é múltiplo de 4 né 8 dividido por 4 o resto vai ser 0 então quando chega ao resto 0 quando chegar nesse resto aqui então a gente vai pegar pessoal o número anterior que seria o MDC no caso aqui entre 12 e 8 olha só que maravilha então o MDC entre 12 e 8 é igual a 4 é um método bem rápido de se encontrar tá e a explicação dele tá exatamente na parte elementar desse desse algoritmo né o algoritmo de Euclides que diz o seguinte ó o MDC é importante a gente saber também o MDC entre 12 olha só entre 12 e 18 pessoal e 8 né entre 12 e 8 é a mesma coisa que o MDC de é 12 menos 8 ficou aqui no caso 4 né 12 menos 8 é 4 ou seja um 8 e a diferença entre eles então o 8 e o 4 então o 8 e o 4 da mesma forma que é igual ao MDC de a diferença entre eles 8 menos 4 é 4 olha só 8 menos 4 é 4 entre 4 e o menor deles que é 4 também e você vai ver que o MDC entre 4 e 4 é o próprio 4 né quem é o maior divisor comum entre 4 e 4 é ele mesmo então é a explicação desse algoritmo aqui de Euclides estaria aqui ó que o MDC de um número menos o menor é igual ao menor menos a diferença entre eles e vai aqui até chegar a um MDC trivial que a gente consegue enxergar rapidamente né então em vez de eu ficar aqui subtraindo sucessivas vezes eu posso aqui no caso realizar menos divisões e encontrar o MDC tá ok então o MDC aqui é antes do resto 0 agora se tivesse aqui né você deve estar se perguntando professor e se tivesse aqui se eu quisesse calcular o MDC entre 3 números por exemplo é 12 8 e 6 bom aí aí você teria deveria né fazer o MDC 2 a 2 ó então faz o MDC entre 12 e 8 no caso aqui a gente já viu que deu 4 e agora vai pegar esse 4 e vai calcular o MDC entre 6 e 4 do MDC que você já encontrou da mesma forma como é que a gente faz pega o maior número e o menor e divide 6 dividido por 4 o resto que a gente precisa focar é 2 não é isso? 2 agora pega o número menor e divide pelo resto 4 por 2 o resto vai ser 0 então chegamos ao resto 0 esses números aqui são os restos tudo bem pessoal? como chegou ao resto 0 o número anterior é o MDC então o MDC de 12 8 e 6 é igual a 2 olha só que maravilha né pessoal? então vamos agora partir para exercícios vamos lá pessoal